Sejam bem-vindos, signo de Sagitário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Érica, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para uma leitura profissional, financeiro, para Sagitário, setembro de 2021. Sagitário, profissional e financeiro, setembro de 2021. Sagitário, profissional e financeiro, setembro de 2021. A leitura é feita para várias energias, então peço que vocês adaptem a leitura, a vida de vocês, ao momento de vocês. Peço também que vejam o signo solar, lunar e o ascendente de vocês e que se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem os vídeos, gratidão. Vamos lá, Sagitário, profissional, financeiro, para setembro de 2021. Sagitário, profissional e financeiro, setembro de 2021. 9 de espadas, 3 de paus, 7 de espadas, a justiça, rainha de copas, o 10 de ouros, 9 de ouros, 2 de copas, e o 8 de ouros, 10 de espadas, fundo do deck, os 6 de copas. Olha, Sagitário, esse mês, vocês estão muito saudosos, acho que melancólicos, vocês estão pensando muito em algo do passado, talvez em algo que não tenha dado certo. Ou algo do seu passado aí, retornando para vocês. 9 de espadas, fala, espadas é mental, né, razão mental, fala de vocês com a cabeça muito cheia, atormentados mesmo, vocês não conseguem dormir, noites de insônia, preocupação, até depressão, tá? Uma carta de apatia, de desgastes, de entrega, de quando vocês não veem uma saída, uma solução para algo, uma situação. E isso acaba com vocês, porque a cabeça de vocês fica melião, vocês não conseguem pensar em outra coisa. Só que fala aqui que isso está no mental, que vocês têm que reagir a isso. É difícil sair dessa situação toda? É muito difícil. Para isso, vocês têm que contar com ajuda, né? Ninguém vive sozinho. Falar que você é autossuficiente, ninguém é autossuficiente. Hora ou outra, a gente sempre precisa de outra pessoa. É o que eu falo, a gente está aqui nessa vida, nessa terra, para a gente se ajudar. Então, peça ajuda. Peça mesmo. Porque vocês vão sair dessa situação. Três de paus. Vocês iniciando uma nova jornada, uma nova jornada, uma jornada que vai dar muito certo. Deixando muita coisa para trás. Muita gente aqui, ó, pedindo para vocês voltarem, para ficar, para não irem. Mas vocês já se decidiram a ir, a começar. Deixaram coisas que estavam pesadas para trás e foram. Sete de espadas. Aqui fala de traições, de pessoas armando contra, né? Na calada da noite, né? Fazendo as escondidas. Também fala aqui de você não falar os seus planos para ninguém, não contar seus objetivos. fazer as coisas é escondido, né? Não é escondido também. É fazer as coisas sem ficar contando para as outras pessoas. Que ninguém sabe e ninguém estraga. A justiça. A justiça fala aqui de ganhos, né? Causas na justiça, processo que vocês estão esperando aí. De repente é essa a preocupação toda. Saindo, né? Isso se resolvendo, vocês conseguem resolver outras partes da vida, outras áreas da vida. Mas aqui também fala de vocês encontrando equilíbrio. A justiça vindo para fazer os cortes que precisam ser feitos. E trazendo equilíbrio. Deixando o que é certo. E levando, carregando, né? Cortando aquilo que não serve mais. O que é errado, o que não faz sentido estar na sua vida ainda. Rainha de copas. Depois que isso acontecer, vocês vão ficar plenos. Emocionalmente estáveis. Nada vai abalar vocês. Isso vai até florescer. Fazer florescer os sentimentos bons em vocês. Aquela preocupação toda. Que acaba deixando a gente nervoso. Angustiado, né? Impaciente. Agora vocês vão ter paciência. Vão conseguir enxergar as coisas de maneira diferente. Olha o que vem depois aqui. Dez de ouros. Realizados. Realização. Aqui a família é feliz, ó. Fartura. Prosperidade. Vocês vão ficar assim depois disso. Nove de ouros. Realização. Aqui é realização profissional. Realização de empreendimento. Realização financeira. Vocês realizados. Estáveis. Dois de copas. Aqui fala da união perfeita. Da união, né? Entre duas pessoas. Mas pode ser aqui uma parceria, tá? Uma parceria que vem pra dar muito certo. Que vai ser muito positiva na vida de vocês. O oito de ouros. O oito de ouros. Fala do cotidiano. De você fazer muito bem feito algo. De você ser muito bom naquilo que faz. Fala de algo dando certo. Por que você domina aquela... Aquela arte, né? Domina aquela... Aquele afazer. Aquela profissão. E mostra que aqui vocês vão ser muito prósperos nisso. Dez de espadas. O fim doloroso. O fim de algo que foi muito doloroso. Que vocês estavam há tempos arrastando já com a barriga. Que vocês estavam... Carregando, segurando. O luto arrastado, sabe? Aquilo de vocês ficarem sofrendo, sofrendo, sofrendo. E não chegarem ao fim. Aqui é o fundo do poço, né? Não tem mais pra onde ir. Agora o anjo veio. A justiça, né? Já veio cortando tudo. E agora vocês só tem... Aí pra frente. Acabou. Foi o fim já. Deixa eu ver que carta que vem aqui atrás. Cavaleiro de Ouros, ó. Uma proposta. Tá? Um dinheiro chegando. Uma proposta. Uma proposta concreta. Pegando o baralho errado. É... Signo de Sagitário. Profissional, financeiro. Setembro de 2021. Signo de Sagitário. Profissional e financeiro. Setembro de 2021. Sagitário, profissional e financeiro. Setembro de 2021. Comunicação. Alguém se comunicando, vocês recebendo algum tipo de comunicação. Mensagem, e-mail, telefonema. Mas também fala aqui, ó. De felicidade. Tá vendo? O passarinho tá cantando. O nome da carta é Alegrias. Alegrias. Vocês muito felizes. Veja essa carta também como a liberdade, tá? Vocês libertos aí de alguma situação. Por isso, tão felizes. Ó. De novo, outra carta de comunicação. Aviso, notícia chegando. Vai chegar a notícia pra vocês. Vai chegar. Pra quem tá esperando uma decisão judicial aí. Ó. Tá chegando já. Tá esperando uma proposta. Uma decisão. De algum novo emprego. Até mesmo de algum concurso que vocês prestaram. Tá chegando aí. Ó. A chuva. Veio limpar. Tudo que já não servia mais. E trazer as coisas novas. Aqui é um presente da espiritualidade pra vocês. É essa notícia que tá chegando. Presente, recebam. Estejam abertos. É de vocês. Vocês merecem. Sagitário. Setembro de 2021. Profissional financeiro. Profissional financeiro de Sagitário. Pra setembro de 2021. Conselho dos anjos. Profissional financeiro. Sagitário. Vamos lá. Sensibilidade emocional. Honre e respeite a sua profunda sensibilidade. Pois é uma dádiva pra todos nós. Seja sensível. Não seja ríspido. Até consigo mesmo, sabe? Não seja duro. Tenha sensibilidade. Se trate com carinho. Trate as situações e as pessoas ao seu redor com carinho também. O momento que você tá passando é só um momento. Tudo passa. Lei da atração. Lei da atração. Pratiquem. Vejam no YouTube. Tem vários vídeos. Vários canais que falam da lei da atração. Procurem coerente. Tá? Tá? Façam uma coisa concreta, baseado no respeito também à espiritualidade. Os relacionamentos e as atividades de que antes gostavam estão agora a mudar. À medida que se torna mais consciente e sensível às energias. Você tá sensível emocionalmente. Então você vai conseguir sentir. Se conectar mais com a espiritualidade. Com a lei da atração. Pra poder pedir. Emanar ao universo o que você quer. Saber como fazer isso. Tudo vai se resolver nesse mês de setembro, Sagitário. Tudo, tudo não. Mas o principal que te tira o sono, vai. E se prepara. Porque tem notícias chegando aí. É um presente pra você. Receba. Sagitário. Tenho um excelente mês de setembro. Peço que se inscrevam, curtam. Compartilhem o vídeo. Gratidão.